E esse processo, a gente chamou, dentro do nosso curso aqui, de estratégias e modelos de internacionalização, que é uma etapa específica do processo, e eu diria também bastante importante com relação... Deixa só eu voltar no slide aqui, eu peço desculpas, vamos lá. Que é um dos maiores desafios, na verdade, apresentados, seja por profissionais da área internacional ou por organizações. E o porquê disso? Porque, após que identificarem os fatores que devem levar à expansão internacional para os seus negócios, a nossa função aqui é definir a nossa estratégia, ou seja, o modelo de internacionalização. O que a gente particularmente compreende é que existe certa convergência entre as estratégias de internacionalização, entretanto, a gente consegue identificar algumas diferenciações que se deperem aos modelos de classificação dos mesmos. Quando eu comecei hoje a fazer a descrição do nosso programa, eu falei um pouquinho sobre a nossa estrutura de modelagem de internacionalização, quando a gente pensa na estrutura do comércio exterior brasileiro. E toda vez que a gente fala de comércio exterior, a primeira referência que vem na nossa cabeça aqui é porto, aeroporto e traslado de bens, seja através da venda, da exportação, ou da importação. O que a gente começa a entender um pouquinho com relação às estratégias do modelo de internacionalização, é que existem outras estruturas. E aí tem um autor, que é um autor português, que é o Coelho, que ele oferece para a gente uma divisão que é bastante interessante, no sentido de compreender todas essas estruturas. Então, o grande desafio sendo a escolha do modelo de entrada, o Coelho definiu para a gente que existem dois grandes modelos. O primeiro que a gente chama de non-equity models, e o segundo que a gente chama de equity models. Nessa estrutura de non-equity models, nós estamos falando basicamente da operação direta no país de si. E aí ele define duas grandes possibilidades. A primeira delas é, sim, exportação é um modelo estratégico de internacionalização, mas não é o único. E da mesma forma, a gente tem a questão dos acordos contratuais, que é o segundo modelo. Na segunda divisão que ele fez, que é com relação aos modelos equities, ou seja, de investimento e participação direta no mercado, ele faz o processo também de divisão, baseado em dois elementos. A primeira é de joint equity, ou subsidiária, 100%, desde a operação, através do modelado de investimento direto. Quando a gente começa a pensar dentro desses modelos, a gente começa a ver que existem também múltiplas estratégias para cada uma delas. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em processo de exportação, como o modelo de internacionalização, que eventualmente vai ser utilizado por parte da organização, a gente consegue pensar em três estruturas estratégicas específicas. Então, a primeira delas é o processo de exportação direta. Exportação direta, basicamente, no que consiste? Consiste no processo de uma forma específica de identificação de um determinado consumidor do mercado de investimento e o envio daquele produto do ponto A para o ponto B. O segundo modelo é o processo de exportação indireta, onde nessa estrutura, de alguma maneira, o exportador passa a trabalhar com um intermediário dentro dessa operação. E a terceira modalidade, a gente chama de exportação cooperativa. A exportação cooperativa, basicamente, reside no impulso de organizações do mercado de investimento, objetivando um determinado mercado lá no exterior. O que é legal a gente pensar aqui, com relação ao processo de exportação, e até para a gente entender um pouquinho como é que funciona essa questão e onde ela começa. A gente vai ver um pouquinho mais para frente que existe uma equação que nós da área internacional sempre resolver, que é a questão de modelo de risco que será adotado versus a demanda financeira, ou seja, a demanda de lucro esperada pela organização. O que consiste no processo de exportação por natureza? O processo de exportação ali nada mais é do que um processo de transferência de postos de produto. Então, a grosso modo, nós estamos falando que eu estou aqui no Brasil e produzo determinado produto X caneta e estou vendendo esse produto para fora. E eu começo a perceber, por exemplo, que a minha caneta que é exportada, já vem me dar um dólar. O meu cliente lá fora, ele adquire essa minha caneta e ele revende essa caneta, por exemplo, dá ali para frente por 15 dólares. Basicamente, o que acontece? Qual que é a minha participação do momento de recebimento dessa casa no mercado de investimento para frente? A resposta é lá em nenhuma. Então, embora o processo de exportação, por exemplo, ele, entre aspas, apresente o menor risco de operação, ele também me apresenta a menor possibilidade de controle que o parto da empresa está exportando e, consequentemente, uma menor estruturação de retorno. Existem modelos que podem estreitar essa situação? Ou seja, aumentar a minha participação no negócio, consequentemente, aumentando o meu risco? E essa agora é a jornada que ele vai fazer. E aí a resposta é sim. Então, a gente começa a andar um pouquinho para a área de acordos contratuais aqui, o licenciamento, que a gente vai ver aqui. E aí, nos acordos contratuais, o que a gente está fazendo? A gente está aumentando a participação da organização, porque nesse momento aqui, o processo, ele passa a ter participação mercadológica da empresa exportadora, ou seja, da empresa internacionalizada no mercado do investido, e também com algumas estratégias de internacionalização. A gente já contou quatro aqui. A primeira dela é o processo de licenciamento, até de franquia. Turkey Projects, é contratos de Research and Development, co-marketing. Ou seja, nesse determinado momento, a organização que, no primeiro instante, ela era uma mera exportadora e fazia o processo de transferência de postos da mercadoria do ponto A para o ponto B, ela agora já passa a ter uma participação maior dentro dessa estrutura de mercado. Mas talvez a minha estrutura de mercado percentual, ela ainda possa ser aumentada. E a gente continua fazendo a nossa jornada para a direita. E aí existe um outro modelo que ele aumenta a nossa participação, ele faz com que a organização internacionalizada passe a ter uma participação maior no mercado destino, passa a ser sócia, digamos assim, da operação, que a gente chama de Joint Venture. E nas Joint Ventures nós temos dois grandes modelos. Nós temos uma participação minoritária, a gente tem uma participação igualitária de meio a meio, e a gente tem uma Joint Venture com participação maioritária. Eu sempre brinco que o objetivo da Joint Venture nada mais é do que fazer um pass drive no mercado. Ou seja, a gente está indo para um mercado novo, existe uma organização nesse mercado local, com expertise, e o que nós vamos fazer é ver como é que funciona o processo de operacionalização, não mais de produto, mas dentro de um contexto maior. E se esse negócio for positivo, existe uma ação mercadológica nesse processo, que a gente chama de controle acionário, e aí a gente muda de novo lá para a área de implementação de investimento direto, que nós estamos chamando aqui de subsidiários. O que pode acontecer, como a gente está vendo aqui, baseado em dois elementos estratégicos. O primeiro é através de fusões ou aquisições, que podem ou não vir dessa área que vem para o interior, e a segunda opção, a gente tem as operações de greenfield, que é chegar e implementar uma operação, como, por exemplo, fez o Walmart no Brasil, em 1995. Eles chegaram no Brasil e criaram lá e montaram o seu primeiro mercado lá na cidade de Osasco, na Avenida dos Autonomistas. O que é importante a gente identificar, quando a gente está falando dessas questões bem específicas com relação a estratégias de governo e de produção, é que, embora, quando a gente faça essa apresentação de exportação, de acordo de contato alto, depois de joint venture, por última área de investimento direto nos subsidiários, a impressão que nos dá é que esse processo acaba sendo ciclo. E o que a gente chega a uma conclusão é que não necessariamente esse processo precisa ser dessa forma. Existe uma das escolas internacionalização que a gente viu lá em cima, das escolas contemporâneas, por exemplo, que é a escola norma, e eles trabalham diretamente nesse processo. Ou seja, eles acreditam que o processo de internacionalização é um processo contínuo, construído e muito baseado no processo de aprendizagem. Mas não necessariamente as organizações precisam começar a estrutura de internacionalização lá na exportação, depois ir para a cor do contato alto, e, por último, realizar uma joint venture, fazer controle acionário. Eu vou até fazer um gráfico aqui para vocês. O controle acionário deve estar acontecendo mais ou menos aqui, nessa etapa aqui. Isso é uma possibilidade. Isso aqui é um movimento estratégico que a organização pode fazer. Entretanto, é bastante comum que nós tenhamos, por exemplo, organizações que elas façam a opção, por começar aqui, posterior a isso, elas acreditem que talvez esse seja o melhor processo e voltem a realizar processo de exportação. Ou seja, o que nós estamos tentando definir é que, quando a gente está falando dos modelos e das estratégias de internacionalização, existem macro-arenas que podem ser trabalhadas. Entretanto, a estruturação de regra para isso não necessariamente precisa seguir uma sequência lógica. Como eu falei, só para a gente reforçar. alguns profissionais da área internacional que são fortemente influenciados lá para a escola do PSAL, pelo modelo mórbico, talvez digam o contrário. Mas nós temos N modelos, por exemplo, que já determinam e já demonstram, por meio de pesquisas, não só no Brasil, como no exterior também, a possibilidade de internacionalização por meio de entrada com múltiplos modelos e, consequentemente, também com múltiplas estratégias. A pergunta, talvez, que vocês estejam se fazendo agora, ela é, tá, e o que eu devo escolher, então? E aí, a nossa resposta aqui, ela está diretamente atrelada a dois elementos importantes. Basicamente é, qual é o nível de risco que você está tentando adotar? Você está disposto a adotar, na verdade? E a segunda questão é, qual é o nível de controle que você está buscando dentro da sua operação? Para a gente tentar explicar essa questão, a gente tem um outro gráfico aqui, e esse gráfico aqui é do Garcia, onde a gente faz uma combinação entre risco e controle versus a intensidade na atividade internacional. Então, se a gente começar lá de cima, a gente vai ver que venda direta, por exemplo, conforme a gente vê anteriormente, é sem dúvida o modelo que vai apresentar a menor intensidade da atividade internacional para a venda. Porque no momento do fechamento da venda, nós estamos falando de transferência de posse de produto. Essa modalidade vai apresentar baixo risco da operação, exceção feita ao risco financeiro, do próprio recebimento do processo de exportação, mas também em baixo controle. Lá na outra conta, a gente vai ter, nós chamamos de investimento direto aqui, que a gente chamou de subsidiária lá no gráfico do Poeira. E aqui nós estamos falando de um nível de intensidade altíssimo, nós estamos falando de infraestrutura, nós estamos falando de investimento em ativos fixos no país, de envolvimento com a comunidade, de formação de recursos humanos, de desenvolvimento de fornecedores, de formação com a comunidade. E esse modelo já vai apresentar um nível de risco extremamente alto, ou seja, o risco é todo da própria organização, entretanto, o nível de controle também, não tem nenhuma estrutura compartilhada. Quando a gente voltar para aquele modelo que a gente viu anteriormente do Poeira, das estratégias do modelo, a pergunta que precisa ficar bem clara para vocês é, onde vocês se encontram com relação à estrutura de risco e de controle por meio da operação internacional? E aí a gente passa a seguir essa etapa e encontrar o melhor modelo e estratégia para cada organização baseado nesse tripé. nível de intensidade de atividade internacional desejado e risco de controle da operação. Então a gente pode, como eu falei anteriormente, ter um processo de aprendizagem e ter um processo crescente de intensidade de atividade internacional. Ou não. Então a gente pode começar lá com venda direta, depois buscar um agente de exportação nacional, depois buscar um agente de exportação no exterior, ter processo de colaboração com outros grupos de internacionalização, abrir uma filial no exterior, franquear o essencial de produtos, realizar uma joint venture e, por último, fazer investimento direto. Organizações, e nós vamos ver isso aqui, elas têm modelos de internacionalização que são bastante variados, mas basicamente as razões do processo decisório que vão levar em consideração como nós vamos buscar esse modelo, elas estão atreladas intensidade da atividade internacional desejada e risco de controle da operação. Tudo bem? Para mostrar um pouquinho melhor, eu gosto muito desse gráfico aqui do Kotler, que ele fala exatamente desse processo de sequenciamento. E aí o que o Kotler mostra para a gente aqui? Ele mostra de novo aquela questão. Potencial de comprometimento da organização, qual que é o risco buscado pela organização, o controle e o lucro. E se a gente levar em consideração os quatro modelos de internacionalização que nós vimos anteriormente lá no gráfico do Kotler, a gente volta para aquela questão. Exportação, grau de comprometimento mais baixo, menor a estrutura do risco, o controle da operação no exterior é zero e a estrutura de lucro é limitada. Quando esse processo passa a ser crescente, talvez a estrutura de licenciamento possa ser interessante. Aumentamos o nível de comprometimento, o risco da operação passa a ser maior, controle um pouco maior da operação também e participação de estrutura do lucro também maior. O processo ainda demonstra a possibilidade de crescimento, ou seja, existe uma demanda por parte da organização no incremento dessas estruturas. A joint venture novamente apresenta essa questão. O nível de comprometimento maior, compartilhado aqui agora, talvez dependendo exclusivamente aqui do nível de participação, se ela é igualitária, se ela é limitária, se ela é mais prioritária. O risco da operação também é maior. O nível de controle passa a ser algo já considerado e a estrutura de participação no lucro é maior. Novamente, eu vou fazer aquele desenho para a gente entender se esse processo é bem sucedido e existe a possibilidade nesse momento aqui, nós vamos chamar essa estrutura de controle acionário, ou seja, é diretamente a possibilidade que a organização tem de mudar o seu processo para um processo de investimento direto e, consequentemente, aí sim, aumentar o nível de potencial de comprometimento, aumentar a estrutura do risco, eu concordo da operação e, consequentemente, também, ter a estrutura de parcelamento de lucro dentro do controle que foi previamente definido, ou seja, total. Então, pessoal, o importante é a gente voltar aqui, só fazer uma recapitulação rapidinho, que nós estamos falando de modelagem de internacionalização, nós estamos falando de estrutura de internacionalização e de estratégia de internacionalização, mas eu tomo a minha decisão, vou repetir, baseado no tripérico, para a participação que você quer ter no mercado externo, para ter o nível de envolvimento de risco e de controle desejado. Essas questões, elas precisam nortear a organização no momento de tomada de decisão com relação à estrutura de internacionalização. Tá bom? tá bom? Tá bom?